Bem-vindos ao programa Torre de Conhecimento, uma série de vídeos que desafia mitos e revela verdades sobre a saúde, o corpo humano e a ciência. Eu sou Juliana Monteiro e serei sua guia neste vídeo. Hoje mergulharemos fundo em uma afirmação surpreendente que recentemente cruzou o nosso caminho. O vídeo postado pelo canal Medical.cast no Instagram levantou a questão, retirar meleca com o dedo no nariz causa Alzheimer? Vamos explorar esse tópico e desvendar os mitos por trás dessa ligação intrigante. Antes de mergulharmos na veracidade dessa afirmação, vamos entender o que é o Alzheimer e como ele vai estar relacionado aos hábitos cotidianos. Bom, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, ele causa a morte dos neurônios, que pode ser uma morte progressiva, que vai afetar principalmente a memória, o pensamento e também o comportamento dessa pessoa. No entanto, a ligação entre tirar a meleca do nariz e desenvolver o Alzheimer parece ser bastante inesperada, então vamos investigar as bases científicas por trás dessa ligação. Para começar, não tem evidências científicas sólidas que conectem diretamente o ato de tirar a meleca do nariz ao desenvolvimento do Alzheimer. O Alzheimer é uma condição complexa, que vai ser influenciada por uma combinação de fatores genéticos e ambientais, também incluindo o estilo de vida. Embora certos hábitos possam estar associados ao maior risco de desenvolver a doença, como uma dieta pouco saudável ou a falta de exercício, não há pesquisa substancial que vai vincular especificamente o ato de tirar a meleca com o Alzheimer. No entanto, isso também não significa que a higiene nasal seja insignificante. Coçar o nariz com frequência, sem lavar a mão, pode introduzir bactérias nas membranas mucosas do nariz e se essa membrana for machucada, isso pode levar a infecções ou outros problemas de saúde. Além disso, retirar a meleca em excesso do nariz também reduz a função da meleca, que é dificultar a entrada de poeira e micro-organismos. Portanto, é importante manter uma boa higiene das mãos, evitar o hábito de colocar os dedos no nariz e também retirar o hábito de retirar em excesso a meleca. Não por causa do Alzheimer, mas para prevenir doenças comuns. Então, o que a gente pode concluir sobre a afirmação feita pelo Medical.Cast? Que embora seja cativante e até alarmante esse tema, não tem evidências científicas sólidas que apoiem a conexão entre colocar o dedo no nariz e o Alzheimer. No entanto, isso também não deve ser uma desculpa para ignorar a importância da limpeza do nariz e também da prática de hábitos saudáveis. Então, deve-se manter as mãos limpas e evitar comportamentos que possam introduzir germes no nariz, que vão ser medidas sensatas para promover a saúde geral. E assim, deviam darmos mais um mito no Torre do Cascimento. Espero que esse episódio tenha fornecido insights valiosos e ajudado a dissipar qualquer confusão em torno dessa afirmação intrigante. Nos siga para mais conteúdos sobre saúde e bem-estar e até o próximo episódio.